Patacuri Ogum, Ogum, Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar, Ogum, Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar, Ogum. Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum. Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum, Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar, Ogum, Ogum, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar, Ogum. Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum. Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum. Ogum, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar, Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, Abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum. Ogum, a hora é boa, Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos, gira neste gungá, Ogum. Ogum, a hora é boa, abra meus caminhos. E aí E aí